Música Música Um jogador Música 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 Descordar O LCH não puse Mais existir Porque ainda há tudo Temo mente A medo de sempre Presente Tu que vai Vai, meu carinho, do leito C'estamado vicino E de meia A sirena A sirena A sirena A sirena Como vai A fama Con uma Dizem Como vai A pena Não A cura A porta A cor E te Añer Amor E que vai Eu, meu carinho, do leito Tu me penso Ogni santo Da outra volta E tem Descobre-te E te Dizem Já o santo Până A costa Ganunt A pastena Tu moa Stai Pavan Quântis Quântis A A A A Legenda por Sônia Ruberti